Sejam bem-vindos a uma aventura do Vlogs Races e nesse episódio eu vou fazer uma coisa que vocês estão querendo muito, que é pegar a âncora. Só que eu vou precisar pegar sozinha porque eu não tenho ninguém aqui no momento pra me ajudar. A minha sorte é que eu tô de mamute, então será que eu vou conseguir dolar, terrochar, várias vezes, várias... Enfrentar todos os novos desafios do mar pra conseguir pegar essa nova espada? Tomara, né? Tô torcendo que sim. Os piratas estão invadindo o castelo do mar. Será que a gente chega lá? Ih, isso daqui eu acho que já deve ter muita gente lá pra matar eles, hein? Ó, vamos aqui no castelo só pra gente ver. Eu acho que tempos de a gente conseguir, acho que não dá não, hein? Tem até alguém de control aqui dominando tudo, olha. Negócio que ficou sério pra... Eu acho que não consigo pegar essa fruta não. Porém, né? Eu ainda não girei fruta, então vamos ali girar uma frutinha pra ver se já é de início. Eu tenho sorte aqui no Blackstreet de conseguir pegar uma frutinha boa, pelo menos a Sound, que é uma das frutas novas. Eu não peguei, não vi nem como é que é, mas vai que também que seja mamute, né? Antes eu vou ver quais que estão na loja. Até então, acho que nenhuma das principais que a gente tão quer. Agora, vamos ver aqui qual que vem. Não vou nem fazer muita suspensa. Aqui vem, é veio. Caramba, veio a fruta terremoto. Olha como é que ela tá bonita. Essa eu ainda não tinha visto, hein? Ela também ganhou um rostinho. Vou armazenar, porque agora eu tenho armazenamento triplo. Então eu consigo armazenar três frutas de cada. Tenho que antes de chegar no meio do mar, lá na Nova Ilha, ver quantas coisinhas eu preciso, quantos itens eu preciso. Pra conseguir pegar a âncora, né? Na verdade, eu vou matar vários terror sharks, fazer vários raios de barcos. Vou precisar fazer bastante coisa, mas vamos primeiro pra Nova Ilha, pra de lá a gente começar a pensar nisso. O sol já tá indo embora, já vai anoitecer e o negócio vai ficar mais doido aqui pro nosso lado. Porque caçar terror sharks de dia já deve ser difícil, imagina de noite. Bom, chegamos na Nova Ilha. E eu já vi aqui uma lista de itens que eu vou precisar ter. Porém, tem um NPC aqui que ele diz tudo que eu vou precisar. Então vamos aqui nele, eu só não sei por onde é que a gente vai chegar nele. Mas vamos por aqui, por essa escadinha? Pô, mano, eu acho que eu já achei. Acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver. Ah, não, esse cara aqui é best hunter. Deixa eu ver o que é isso. Eu acho que eu achei. Não, isso aqui é pra conseguir... Olha, é pra conseguir o barco lendário. Eu preciso de alguns itens e é facinho pegar esses itens. O mais difícil aqui vai ser conseguir esse ouro que eu acho que é derrotando. É, as raias de barcos, né? É, deixa eu ver se eu já consigo ver aqui. Criar. Vamos clicar em criar? Ah, Leviathan Shield e Leviathan Crow. Tem diferença? Ah, isso daqui é pra gente conseguir tipo uma coroa e o outro. Deixa eu dar uma olhada. O Leviathan Shield... Leviathan... Leviathan Shield. É o que é isso? Não faço ideia do que seja isso, mas também precisa de um fractal. E eu só tenho um que eu vou pegar pra pegar a raça V4, eu acho. Eu vou precisar muito, não daria por nada. Bom, esquece. Não é esse NPC, mas esse NPC aqui também tem como pegar vários itens legais. Porém, o que eu preciso é o item que dá pra gente conseguir pegar a âncora. Então, ainda tem que achar um NPC aqui. Vou dar uma caçadinha nele. Não sei pra onde ele fica, que é a primeira vez que eu tô indo atrás dele. Então, vai ser um pouquinho difícil de achar. Achei. Era só isso que eu precisava. Achei. Bom, Shark Hunter. Com certeza é esse. Dos dois itens que a gente precisa comprar, a gente precisa do True Nicklist. Acho que é assim que fala. E aí, aqui, a gente vai precisar só de dois itenzinhos pra criar esse item raro. No caso, a gente vai precisar de um Mutante 2 e um Shark 2. Os dentinhos, né? Pra gente conseguir esse primeiro item. E o segundo item, que é o Terror Down, a gente vai precisar de olhos de tubarão, Mutante 2, ouro e Shark 2, que eu acho que é o dente dele, né? E aí, o terceiro item, a gente também vai precisar de algumas coisas, só que ele tá trancado. Pra isso, a gente vai ter que comprar primeiro os dois itens. Então, pra gente comprar é só pelo mar, né? Eu quero muito aquele barco, né? Que eu vou conseguir matar Leviatão com aquele barco. Ou se eu tiver algum amigo aí, algum inscrito que quiser me ajudar a matar Leviatão, que tiver o barco, vai ser muito bem-vindo. Por enquanto, só tenho o The Sentinel, que é com ele mesmo que vamos. Vou nem perder muito tempo, não. A gente precisa também de Electric Wing. Eu acho que esse item é pra pegar o terceiro item. Que esse terceiro item a gente deve precisar. A gente pega com aqueles peixes voadores aqui no mar. E o restante a gente vai conseguir só mesmo com... Gente, não tá pra cá, né? Tá pro outro lado. A gente vai conseguir só mesmo com os sharks, né? Os tubarões e o Terror Shark. Pessoal, eu acabei de chegar no nível Extreme. Esse nível aqui é o nível que a gente já consegue um sharkzinho, né? Caramba, mano! Mentira que apareceu uma miragem... Meu Deus! Mentira que apareceu uma ilha miragem pra mim aqui no meio do oceano. Mentira, mentira, mentira. Mentira! Não tô acreditando nisso. Gente, o problema é que minha tela tá muito escura. Deixa eu ver se eu abaixo assim e consigo ver. Meu Deus, caiu o meu ring light. Olha pro pai. Mentira, mentira. Meu Deus, tá caindo tudo! É... Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui com esse corpo de água. Eu não consigo. Gente, eu preciso achar o topo mais alto dessa ilha e apontar pra lua, que tá de noite, e usar esse item aqui que eu tenho na minha mão, que é o espelho fractal. Só que... Só que eu... Será que eu vou conseguir? Eu não sei nem onde é a maior ilha. Aqui tem baú de fragmento. Eu preciso muito de fragmento. Peguei 9 mil no baú de diamante. Tá, gente. Não é baú que eu quero. Eu preciso... Não, primeiro eu preciso apontar pra lua. Do ponto mais alto. A lua tá no céu. Meu pai acabou de spawnar. Eu spawnei essa ilha aqui. Olha o baú de fragmento. Pelo menos... Eu tô pedindo 105 fragmentos. Gente, aonde é a ilha? Aonde é o ponto mais alto dessa ilha? Meu Deus do céu. Eu não sei. Tá certo isso aqui, gente? Eu não sei se tá certo, não. Gente, os pontos mais altos. Eu acho que eu tô num dos pontos mais altos. Tá, eu acho que eu tô num dos pontos mais altos. Vou precisar ficar olhando pra lua. Agora tá começando a clarear aqui. Vamos ver. 20 segundos olhando pra lua. Tomara que dê certo. Se não der, tentei pelo menos, né? Ela apareceu no nível crazy aqui da ilha. Vamos ver, gente. Se eu não tiver no ponto mais alto da ilha, tudo bem. Pelo menos eu vou caçar aqui. Ela ainda vai continuar aqui. Vou pegar uns fragmentozinhos. Eu só preciso que ela brilhe pra eu conseguir pegar a engrenagem. Que aí eu pegando essa engrenagem eu consigo pegar a raça V4. Eu acho que não é isso, gente. Ó, já fiquei um tempão aqui. Eu não sei se esse é o ponto mais alto. Eu acho que não é. Ó, aquele ali parece ser mais alto que esse aqui. Tem um cara que... O ponto mais alto seria essa árvore, na verdade. Agora que eu consegui ver. Daquela hora ele já não tava conseguindo ver, né? Deixa eu ver se daqui vai. Gente, eu acho que não vai, né? Mas vamos ver, de repente. Deu tudo errado. Porém, tudo bem. Essa aqui com certeza é o ponto mais alto dessa ilha. Olha essa árvore. Só que... Só que não dava pra ver, né, mano? É a primeira vez que eu acho uma ilha miragem. Eu sabia que eu tinha que ir pronto pro ponto mais alto. Mas eu não sabia como é que era. Agora eu já sei que o ponto mais alto é numa árvore que fica no canto da ilha. Então quando eu achar essa árvore eu vou subir nela. Aqui, ó, tem um baú de fragmento. Tudo bem. Agora essa primeira vez que a ilha apareceu pra mim. É pra mim explorar ela e conhecer ela pela primeira vez, né? Então quando ela aparecer de novo pra mim. Que ela apareceu num momento que eu realmente não tava esperando que ela aparecesse. Pessoal, já cheguei no nível extremer 4. E é por aqui que eu vou ficar. Se aparecer o barco aqui pra mim, que pode aparecer. Eu não vou derrotar ele sozinha. Porque os barcos, eles me dão muito dano. E ataco... Aí, ó, apareceram já. Aí isso é um problema. Não sei que eu vá muito pra longe. Se eu for muito pra longe, eu acho que eles não conseguem me atacar. E eles somem, né? E, ó lá, tá vendo? Eles somem. Eu nem fui tão pra longe assim e eles já sumiram. E se eu ficar mais perto, eles derrotam o barco. E eu vou ficar a pé aqui no mar. E eu acho que eu não consigo derrotar eles. Eles derrotam o meu barco e já somem. Então não vai dar tempo nem de eu derrotar eles. Por mais que eu pare o barco. Entenderam? Então é melhor eu pegar só e caçar a Terro Shark. Vamos ver se aparece pra mim aqui. Uma dimensão frigirada. Tem alguém aí querendo matar a Katakuri, hein? Será que o pessoal tá querendo pegar o barquinho? Acho que é, né? Como o barco de gelo só tem como pegar com o Katakuri. Agora com o Fractal, eles devem ficar indo. Gente, aqui, ó. Chegou as piranhas, achei. Deixa eu ver se eu consigo matar elas aqui. Ai, meu pai, elas dão muito dano. Vamos ver. Gente, eu dei muito dano nelas aqui agora, mas... Que isso? Gente, eu vou morrer. Matei. Matei tudo, não, hein? Nossa, quase que eu morri, gente. Passada. Elas são muito fortes. Achei que elas eram mais fraquinhas. Quase fui de F. Quase mesmo. Voltei, pessoal. Voltei com uma tripulaçãozinha aqui de cinco pessoas. Pedi ajuda pra uma galera. Porque sozinha eu não ia conseguir. Eu tava até fazendo algumas coisas erradas já. Eu tava caçando o barco normal. E na verdade, são barcos fantasma. E eu não ia aguentar matar todos eles sozinhos. Porque eles iam destruir meu barco. E nem ia dar certo. Então, terror shark também é a mesma coisa, né? Então, agora eu tô aqui com o pessoal que, inclusive, tem o barco que dá pra caçar leviatã. E aí fica mais fácil, porque o barco tem até mais vida. Eu vim sentar aqui na frente, né? Mas se aparecer o terror shark, eu vou correr daqui. Eu não sei como é que controla isso aqui. Eu não sei se é dando tiro. Ó, ó. Olha só como é que controla. Acho que eu já lancei, né? A âncora aqui. Alguém que tá controlando agarrou aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, ó. O tubarãozinho aqui, ó. Cadê? Vambora, vou matar eles. Vai! Gente, eu não consigo usar o F. Ah, não acredito. Peraí. Eu não tô conseguindo usar o F. Ótimo. Achei incrível. Bora, agora eu fui. Agora vai, hein. Boa. Shark tool. Preciso de 20. Já peguei mais um. E tem as piranhazinhas aqui. Ah, cadê? Eu vou morrer. Eu posso morrer. Peraí. A minha vida. Ai, meu pai. Agora apareceu tudo. Se a biche, tudo, todo mundo. Barco. Tudo. No mar eu não tomo dano, né? Então... Aqui eu só preciso ficar ligada pra não tomar dano pro pessoal. Vou matar esse C aqui. Ajudar eles a matar. Eu não sei se o C vai dropar alguma coisa. Acho que nada. Acho que não vai dropar nada. Mas, mesmo assim, olha só. Como é que eu tô matando o C e a biche super rápido. Mano, isso aqui chega a ser roubado. Peraí mesmo. Queria que aparecesse um Terro Shark. Pra mim pegar o Terro Shark, faltando só um olho. Já consegui pegar os Mutant Tu. Que são os dentes do tubarão, né? Que pega com o Terro Shark. Eu já consegui pegar os quatro que precisava. Era quatro? Era três. Peguei os três já. Porque eu tava jogando aqui um pouquinho com eles. E aí matei já os bichinhos por aqui. Vamos lá. Vou voltar pra sentar aqui de novo. Esperar eles pilotarem e eu recuperar a minha vida, né? Foi pro saco. Mas, enfim. Opa, barco fantasma. Barco fantasma. Preciso. Tô fazendo as contas aqui já. Vou pegar esse aqui mesmo. Ó. É isso. Vou em volta dele aqui. Esse mesmo, cara. Esse aqui é muito fácil. Olha só. Eu levando a vida de todo mundo, gente. Olha como é que esse mamute é roubado. O negócio é que eu não posso morrer. E eu tô quase morrendo. Quase também não, né? Ai, que exagerada. Mas, olha a minha vida. Eu não queria estar com a vida fraca. Aqui que eu vou conseguir pegar os ouros, hein? E a pessoa parece o Leviatão pra gente aqui. Eu vou em busca, né? Fazer o quê? Vai estar aqui pra mim mesmo. Opa. Gente, eu aceitei ali de todo mundo, né? Tomara que sim, porque eu não quero morrer. Ai, mano. Eu fiquei agarrada na magma do cara. Meu Deus. Boa. Consegui mais três ouros. Tem mais um barco aqui. Mano, olha só como é que... Olha isso aqui. Eu tô mergulhando aqui. Boa. Ah, não, não, não. Eu tô atacando o barco errado, gente. Que isso? Olha eu viajando aqui. Boa. Agora a gente tem que esperar por mais algumas aventuras. Eu preciso... Deixa eu continuar a lena aqui, ver se não aparece, né? Eu preciso de 30 ouros pra conseguir pegar todos os três itens, tá, gente? Todos os itens que eu tô falando é pra conseguir pegar os três itens lá com o NPC, hein? No total de tudo, eu preciso de 30 ouros, 8 electric wing, 3 mutante tool, 3 olhos de tubarão e 20 shark. E é isso, vou ver. Eu tô com dois olhos de tubarão, preciso de só mais um. Tô com 5 mutante tool, que no caso eu já tenho a quantidade que eu precisava. O material que pega com a piranhazinha eu ainda não tenho. Eu preciso de mais pet. E também preciso bastante de ouro. Ó, shark tool eu tenho seis já, então eu preciso de bastante ainda. Enfim, preciso de bastante coisa. Boa. Veio o terror shark, é isso. Olha só isso aqui, mano, eu puxei nesse tubarão. É porque o meu haki some. Mas eu quero matar todos eles, os tubarãozinhos, os tubarãozão. Caramba, eu tô agarrada aqui na magma do menino, peraí. As magmas é muito boa pra solar isso aqui, gente, solar o terror shark, com certeza. É uma das melhores frutas aí pra quem não tem a mamute. Pra fazer o bug e tal. A magma tá sendo uma boa. Ó, é isso. Ele vai morrer, hein? Ih, vou pegar o último olho, eu acho. O último que falta. Ai, olha, morri. Eu que morri. Mas eu dei bastante dano nele. Então, meu Deus, eu não tava vendo a minha vida. Eu acho que os meninos vão finalizar lá e eu vou ganhar. Caraca, cara, eu morri. Eu não tava vendo a minha vida. É isso aí. Eu ganhei um nível, que no caso não vai servir de nada. Mas também ganhei um terror shark e um... Então agora... Olha, agora eu tenho os três olhos que eu precisava. Também tá completo o Mutant Tool. Eu tô falando o Mamute Tool, mas é Mutant Tool. Então o dente e o olho do tubarão eu já tenho. Vai ficar voltando só o Electric Wing. Os ouros e os outros dentes menorzinho dos tubarões. Pessoal, eu chamei o Cafazeira pra me ajudar. Porque ele também tá precisando da âncora. E pra mim conseguir pegar os itens, eu vou precisar muito de ajuda. Eu não vou conseguir solar. Eu achei que de repente eu fosse conseguir. Eu achei o barco. Mas não vou conseguir. Era só isso que eu precisava. Tu achou o quê? O barco? O barco fantasma naquela hora. Eu precisava disso, mas não tava de área. O Cafazeira só precisa do barco fantasma. Eu preciso ainda de quase tudo. Eu já consegui aqui, olha. Os olhos e o dente mutante do shark tubarão. Eu tava precisando de três, né? Tô com seis. E três olhos também. Agora eu preciso pegar o Electric Wing. Preciso pegar ouro. Já tenho quinze. Preciso só de mais quinze. E eu... Mas de quantos Electric Wing? Electric Wing, eu preciso de oito. Eu tô com sete. Não, eu preciso de... Aqueles tubarão que eu matei, eles dropam. Shark. Electric Wing? Não. É, eu peguei. Eles me droparam. Matei eles. Aquele que você mandou. É, eles que dropam a Electric Wing. Não é, as pirainhas? Também. Então, eu preciso pegar também o dente do tubarãozinho normal. E eu preciso de vinte. E eu tenho só... Tenho quantos? Deixa eu ver. Tenho uns seis. É, eu tenho seis. Bora, tô te esperando aqui. Ah, tá. Eu tô do lado errado aqui, esperando você. Você tá me esperando esse tempo todo? Tô. E eu tô esperando. Tô chegando. O problema é que a gente não tem, pessoal. O barco que tem a vida infinita, né? Aceita meu, olha aí. Infinita não. É, isso aqui tem dois mil e quinhentos. Aquele outro lá tem três e quinhentos. Mas é melhor que essa aqui. Eu falei infinita de... Bem melhor. Mil de vida a mais. Deboche mesmo. Quanto é pra pegar ele? Como é que faz? É ali também, né? A missão pra pegar ele, né? É, pegando os itens, eu acho, se eu não me engano. Eu nem sei como é que faz pra pegar ele, de repente. Acho que derrotando o Leviatã, pegando os negócios do Leviatã, tu já consegue pegar ele. Ou não, também, eu não sei. É, deve ter que usar alguns itens do Leviatã, né? De repente eu consigo comprar ele, que eu derrotei o Leviatã uma vez. Mas eu não sei onde que compra. Tu sabe onde compra? Sei, mais ou menos. Então depois você me leva lá. Falando que eu sei, falando que eu não sei. Eu sei mais ou menos. Mas enfim, pessoal. Agora a gente vai em busca de mais itens aí no marco. Eu já derrotei o Terror Shark, já peguei a quantidade que eu precisava e dos olhos. Mas eles vão aparecer de novo, então eu vou matar ele de novo, né? Quanto mais, melhor. Porque esses itens a gente não vai usar só pra pegar a âncora, né? Tem como fazer encantamento, um monte de coisa com esses itens, não é? Uhum. Olha isso, então vamos em busca aqui. Agora com o Cafinha. Aí, ó. Vai, vai. Ah, tá, pera. Cadê ele? Ele não tá aqui. Tá tarde, tu. Bate neles, que aí eles param de bater no barco. Isso. Ah, isso é uma boa. Eu não sabia, isso vai ser bom pra quando eu for solar. Eu tava achando que ia ser difícil. Ó o barco fantasma. Ah, não, não. Não, não, não. Eles não droparam nada. Não droparam nada. Nada? Nada. Ah, eu acho que eu fui pra longe demais. Eu fui pra longe por causa desses barcos aí. Ah, se estiver longe não dropa? Acho que ele some. Desaparece. Mas eu matei eles. Matou? Tu ganhou alguma coisa? Nada. Então tu não matou. Então eles sumiram. E o que apareceu pra mim que eu matei, então? Ai, ai, vai, vai. Vai pra onde? Eu tô preso no barco. O Shark aí fora aí, ó. Vou ficar dando volta neles pra tu... Ah, eu não consigo usar o V. Pera aí. Usa o F. O F mesmo que eu tô falando. Tá carregando. Demora pra carregar, mas depois quando carrega também. Olha aí. Tomara que eu consiga matar, né? Aí, agora foi. Shark 2. Um só. Eita. É isso aí que tu... Não é isso aí que tu precisa não, né? Então é só as... Não, não. É só as piranhas só, então. Não, Shark 2 também precisa. Ah, é? Então tá bom. Eu preciso de 20. Só que eu matei... Eu matei... Só ganhei um... Sim. E agora a gente só precisa achar um barco fantasma. Pra mim. Olha. Não fui o fantasma. Vira aí, vira, pô. Você vai ficar batendo? Não, é porque ele foi pra minha frente. Você acha que o barco atravessa o outro? Não, eu acho. Outro aí, ó. Aí, meu. É que ele veio pra minha frente. Olha só, eu perdendo o controle, cafazeira. Jesus. Perdemos o barco. Deixa que eu piloto, tá bom? Tá bom. Eu agarrei nele. Eu não consegui sair. Eu vi. Foi muito complicado, cara. Você tem que ter o meu lado. Complicado. Complicado. Aí, o Shark vindo aí, ó. Shark vindo aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Já estão te atacando pra ficar parado aqui. Ai, eu odeio quando eu aperto o F-Czinho. Os ataques não vai? Vai atacando de outro jeito, tá? Quando for assim, eu uso os outros ataques. Pronto. Matou. Peguei, Shark 2. Peguei 2. Eba. Ai, terror. Vem me ajudar. Por favor. Cadê elas? Tem que pegar aqui, ó. Matando elas. Tem que bater nele. Tem que bater nele. Peguei um eletro que o Wing. Coisou o nosso barco. Mas acho que dá pra gente derrotar. Tá, dá pra gente derrotar. Ah, sem barco. Boa. Shark 2. Ah, esse aqui não é... Esse aqui eu acho que... Esse aqui não tem a... A âncora, não. Não é especial. Não, né? Mas pra mim não ia ser. Seria pra você. Especial pra você. Ah, eu vim pra cá pra cima porque... Ah, chegou o moleque pra ajudar aí. Eu tô sem vida. Ainda bem que ele tá de uma multe também. É. Vou mandar ele pra ele. Ele vai levar. Aceito o olho dele, Bela. Aceito o olho dele. Tá, vou aceitar. Aceitei. Mandei ali pro outro também. Nossa, esse shark é muito cheio de vida. Matou? Não, né? Ainda não. Tô sem vida. Mas eu não tô nem vendo onde ele tá. Acima o hack da observação, Bela. Eu tô com o hack ativado. Tá no menino? Tá na tua frente aí, é. Não tava vendo pra mim. Não tava aparecendo. Aí, vamos ter que voltar lá. Reseta pra gente comprar o barco. Vou perguntar se eles têm o barco do Leviathan. Ok. Bom, quanto que eu tava vendo com eles ali? Quero mostrar pra vocês o meu progresso aqui já. Eu tenho 15 ouros. Eu preciso de 30. Eu até fiz uma listinha aqui. Eu preciso de 30. Eu tenho quantos dentes de shark? De tubarão? Tenho 14. Eu preciso de 20. Faltam 6. E agora, mais o quê? Electric wing que eu preciso de 8. Eu só consegui 2. Os olhos eu preciso de 3. Tem 3. O dente mutante também precisava de 3. Eu tenho agora 7. E é isso. O restante falta só. Ouro, electric wing e mais dentes de tubarão. Pra mim conseguir o primeiro item. Eu acho que todos. Eu acho que isso aqui é pra pegar todos os 3 itens. É isso. Agora eu tenho que ver se os meninos têm o barco. Olha aí, o coisa tem. Alguém tem o barco? Uhum. Que bom. Ó, tu vai ter que ser rápida pra matar as piranhas. Senão eles vão pegar os itens. Ele vai lá no 3, no 6, tá, Bela? Que é esse barco que tu pode pegar o coração do Leviathan. Mas eles vão ao Leviathan? Com tanta pessoa assim. Aham. Com tanta pessoa assim. Dá pra derrotar o Leviathan. Ah, tá. Tá bom. É isso, pessoal. Se a gente achar o Leviathan nesse vídeo, vai ficar tudo junto. Aê, Leviathan! Sério? Caraca. Vem pro barco. Vem pro barco. Meu Deus do céu. Mentira. Entra no barco, destransforma e senta em algum lugar. Meu Deus do céu. Peraí, tá. Vou sentar. Não tô acreditando nisso. Tentei. Gente do céu, gente. Vai. Olha isso. Ai, Mestre. Olha o bichão. Primeiro derrotar a cauda, tá, Bela? Esquece a cabeça. Tem que derrotar todas as caudas pra depois não focar na cabeça. Tá. Olha só, gente. Primeira vez. Um milhão de vida. Ô, meu Deus do céu. Não sei nem por onde eu começo. Será que alguém tem que pegar... Vai. Bora. Caraca. São quantas caudas? Pontão. Vambora. Eu vou começar atacando já com o meu poder milenar aqui. Um milhão de vida. E como até subir em cima dele. É. Eu vou ficar daqui mesmo. Como é que, gente? Vai ser fácil, hein? Caraca, mano. Eu levei a TAM. Primeira vez que eu tô matando um levei a TAM aqui no Blocks Fruits. Sei. Eu vou conseguir a coroa dele? A gente vai conseguir o coração? Como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos derrotando aí pra gente conseguir o coração. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira vez que eu tô derrotando ele é ver a TAM. Vou pegar essa cauda dele aqui. Né? No caso... No caso, uma cauda conta por toda... Toda ele? Ou eu tive que ter que matar cada cauda? Cada cauda. Caramba, então. Muita coisa. E depois eu tenho que derrotar ele. Tá. Eu tava nessa daqui? Então eu vou continuar aqui também. Quase derrotando uma aqui. Falta... Tá com 20 de vida. A cauda tá mexendo, mano. Mexe não, a cauda. Pô, tá arrastando pra perto dele, né? É. Aí, levei uma. Eita. Vai ganhando coisa quando você leva? Vou ganhando a escama dele. Ah, tá. Então eu vou ficar lá com uma moça. Nossa, eu tomei uma... Aí depois que nós derrotamos as caudas, derrota ele. E aí a gente pega... Gente, eu tô dando muito dano aqui. Olha isso. É absurdo, gente. É absurdo. E o mamute é muito bom pra fazer isso. Até agora eu não ganhei nenhuma escama. Porque eu tava derrotando uma cauda. Eu fui matando a outra achando que era tipo tudo junto. E na verdade não era, né? Foca em uma, foca em uma. Aí eu ganhei... Eu ganhei... Eu ganhei até a escala. Aí caramba, que a gente derrota uma cauda. Ele perde cento e pouco mil de vida ali. Tá vendo? Cadê a vida dele. Aham. Corre não. Ai meu pai. Bora, hein. Tem uma cauda junto com ele aqui. Ele é a cauda dele. Mano, isso aqui é muito cauda. Pode ir não, raparigo, velho. Tá quase morrendo. Cento e tenta mil de vida. Bora. Vou só no F mesmo. Não tô até bem na cabeça dele. Mano, olha a cara desse Leviathan, mano. Cadê esse safado, mano? Ele fica toda transportando. Ele fica. Muito ruim. Vou pegar teu coração. Vou roubar teu coração. Olha só, cadê ele agora? A gente vai te matar, mano. Tá quase morrendo. Cheguei pertinho dele aqui agora. Bora, hein. Tá quase mesmo. Ai, ai. Um de vida, um de vida. Boa. E agora? Vou ficar aqui vigiando. Só entrar aí, mirar. Mira no barco, no coração e atira. Mirei e atirei. Aí, pessoal. Peguei no coração. Errei? Pegou, pegou. Que susto. A gente achou que eu não ia conseguir. Eu tava mirando, mas não tava dando certo. Agora foi. Boa. Pegou o coração da bicha. Peguei. Entra aqui. Vamos rastrear nossa nova missão. Só rastrear pra gente saber voltar, né? A volta é triste porque vai ter vários desafios, né? Também. É, tem que passar por tudo que a gente passou. Só não pode parar. O barco não... É, se o barco acabar, a gente perde o coração? Uhum. Meu Deus. Gente, que legal. O que eu ganhei aqui? Eu tenho 11 novos itens. 11. 11. E eu peguei muito escama. Ai, ainda tá faltando electric wing pra... 3. Então tu vai conseguir pegar o sanguínear, tipo, o novo estilo de luta. Sim, verdade. E eu tenho 11 escamas de dragão. Deve tá cheio também, né? Deixa eu ver quantas eu tenho. Cama de dragão... Tô com 20 agora. E 22 é... Ouro. Boa, eu tô com 30 e pouco. Eu preciso de... Se aparecer esse piranha aqui pra mim agora, eu matava. Eu posso sair daqui? Não. Não, sair daqui não pode, né? Ah, eu nem sei. Não sei se tu for sair, tu vai perder. Melhor não sair, não. Melhor não sair, é. Melhor não sair. Nossa, tá faltando muito pouco pra mim pegar o âncora, gente. Mas tá bom. Matei o Leviatã, tô pegando o coração e é isso. Agora é só esperar e aguardar e conseguir chegar lá. Aí, ó. Meu pai, Leviatã Hert. É. Coração do Leviatã. Gente, eu não acredito. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou lá pegar minha âncora. Olha aqui, mano. É isso aqui, ó. Pessoal, é o seguinte. O cafezinho já foi com o pessoal. E agora saí do servidor dele e vim pro meu. Pra conseguir pegar os últimos dois elétricos do Wing que faltam. Aí, pessoal. Acabei de achar. Meu pai, agora é só a gente descer aqui. Transformar. Ver. Boa, dei bastante dano, né? Ai, meu pai. Agora tem que dar uma fugidazinha. Boa. O que é isso? Caraca, tomara que eu consiga, pessoal. Tomara. Tomara. Ela quebra o instinto, então não adianta muita coisa aqui, não. É, vou dar ataque do X. Ai, meu Deus. Por que eu não tô conseguindo atacar? Por que eu não tô conseguindo atacar? Tem bastante delas aqui. Bastante, bastante. Oi. Elas são rápidas. Tá, tá quase tudo morrendo. Boa, consegui um. Falta só um. Falta só um. Falta só um. Tem duas ainda pra matar. Falta só um. Vai, vai, vai. Cadê? Não, tem bastante aqui ainda pra matar. Falta um. Não, tá aqui. Tá aqui atrás de mim. Ah, eu tava achando. Eu não tava vendo. Boa. Ai, gente. Agora falta um só. Aqui. Aí, pessoal. Elas apareceram. O problema é que elas estão agora do lado do Seer Beast, né? Mas e aí? Vamos ver se a gente consegue matar. O que é isso? Preciso de um mesmo. Um fragmento. Enfim, é. Tá ótimo. Será? Dá uma corridinha aqui. Vai. O X não quer funcionar. Boa. Tô tentando não matar com um F pra ver se dropa. Mas é pior porque eu acho que eu tô tomando dano pra caramba. Ai, dropou. Dropou dois. Só porque nunca tá precisando. Tem até mais uma aqui querendo me atacar. Mas eu vou matar só de raiva. Matar só de raiva. Matou? Matei? Nem sei. Matei. Bom, também destruí o meu barco. É isso. Agora eu já... Não, não matou não. Tá aqui ainda, ó. Perturbando. Agora sim. Cara, nem acredito. Agora eu vou pegar a âncora, gente. Depois de muito, muito tempo. Gente, eu comecei esse vídeo. Era uma da tarde. São 22 horas. Eu fiquei quase 12 horas. 24 horas. Vou botar 24 horas nesse título. Que isso, cara. No real. Enfim. Agora a gente vai falar aqui com o NPC. Que eu acho que é o NPC que fica aqui dentro. Tomara que seja esse. É ele mesmo. Ai, gente. Eu nem acredito. Demorou muito pra acontecer. Mas aconteceu. E agora a gente vai pegar a âncora. Nesse vídeo eu tive a ajuda do Kafa. De inscrito. Nossa, foi ir sozinha. Tentei solo. Tentei de todos os jeitos. Mas pelo menos eu consegui. Ainda apareceu uma fruta no radar aqui pra completar o rolê. E eu também não girei fruto. Então vou lá girar. Eu girei, né? No começo. Vamos lá. Primeiro. Esse item aqui. Que é o Shark to Niklis. Vamos criar. É o primeiro. Fechar agora. Vamos ver como é que ele é. Esse item. É tipo um colar de dente do barão. Vamos equipar. Olha que bonitinho. A gente tem que ir lá na mansão ver o que serve, né? O que ele vai dar pra gente. Se ele vai ser energia. Se vai ser resistência. Enfim. Agora a gente vai pegar o Terror Jow. Que é tipo um outro item também. Só que eu não sei como é que é esse item. Eu acho que ele vai na boca do bonequinho. Aqui, tá aqui. É um outro acessório, na verdade. Não é um item. Olha, é bem legal. Bem bonitinho. Bem da era viking mesmo. Também não sei o que dá. A gente vai ter que ir lá ver. E o último é o Monster Magnetic. Que a gente vai criar agora. Caramba, mano. E deu certo. Deu certo. Criamos tudo. Só que agora é o seguinte. Pra gente pegar a âncora. A gente vai ter que matar o Terror Shark. Ou seja. A gente vai ter que... E eu tô sozinha. Eu não vou conseguir solar um Terror Shark, gente. Cadê o item? Tá aqui, ó. Monster Magnetic. Também tem o coração do Leviatã. Pessoal, eu chamei o Kafa. E ele vai me ajudar a pegar finalmente a âncora. Agora que eu tenho todos os acessórios. E também o Monster Magnetic. Enquanto ele não vem aqui. Vamos lá tentar localizar essa fruta. E onde será que ela tá? Acabei de chegar no castelo. Do castelo eu vou ver se tá na mansão. Que pela distância. Pode ser que esteja lá na Ilha da Tartaruga. Tomara, né? Vamos ver. Será? Nossa, errei. Errei feio, gente. Mas já que eu errei. Vamos ali comprar uma fruta. Já que eu errei aqui. Vamos ver que fruta que vem. Eu vou ser bem rápida até. A Rocket que era aquilo antigamente. E deixa eu ver qual que tá na loja. Muito rápida. Opa. A Sound tá na loja, gente. Olha isso, mano. Daqui a pouco vai ter muita gente de Sound. É a primeira vez que eu vejo uma das frutas novas na loja. E são dez e pouca da noite do dia 6 do 11. E antes de eu ir pra Nova Ilha, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que é que funcionam esses novos acessórios, né? Vamos ver esse daqui que é o... Eu nem sei o nome dele. Deixa eu ver aqui agora de novo. Hum, subindo aqui. Ele é o Terror Jam. Vamos ver como é que ele funciona e o que ele faz. Cara, tá em inglês, mas dá pra ver. Ele dá 10% de dano em Swords Ataques. Eu não sei o que é Swords Ataques. Holdo. Hum, 20% de dano, 200 de energia e 200 de vida. E 10% em ataque. E eu acho que é só em ataques mesmo. E reduz o ataque do oponente em mim. Tá, é um bom acessório pra PVP. Eu acho, né? Que é isso. Posso estar falando besteira. Vamos ver o novo acessório. Que é o outro acessório que é o de dente, né? O colar de dente. Vamos ver. Esse daqui tem 50% de velocidade. Mais 10% de dash. 25% de dano em CIA ou em eventos. Alguma coisa assim, né? Diferente. Mas eu acho que nenhum deles eu vou querer usar, não. Eu acho que é só isso. Eu acho que é só isso, né? Os novos acessórios fazem isso. E agora eu vou voltar pro meu cachecol do Katakuri. Ou então pro Lay, né? Porque agora a gente vai lá enfrentar o Terro Shark. Bom, pessoal. Vamos ver se a gente consegue achar o Terro Shark agora. Já estamos aqui no meio do mar. No nível 2, que é o médio. E eu já vi o Terro Shark no nível 2. Mas eu acredito que só vamos ver ele lá pro nível 4 mesmo. Tomara que ele apareça rápido. Dá um ei aí, Cafinha Cria. Opa! Tudo bom? Tudo bom. Aqui é o Cafinha e ele é Cria. Ah, é? Que braço tatuado aí. Bonito ele. Bonito, bonito. Pessoal, eu e o Cafinha a gente tentou muito achar o Terro Shark. E a gente não conseguiu, infelizmente. Então vai ficar pro próximo vídeo eu tentando pegar a âncora. Eu tô muito triste, cara. Porque eu fiquei o dia inteiro gravando esse vídeo. Deu bater um desânimo aqui, né? Não consegui nem pegar nem o estilo de luta. Nem a âncora. Mas eu consegui pelo menos matar o Leviatã e pegar o coração dele. Então um passo já foi dado aqui. Então nesse vídeo a gente começou os primeiros passos pra pegar a âncora e o estilo de luta. É isso. Você que assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar aí um comentário legal pra eu interagir vocês. Um beijo e até a próxima aventura. Pui!